E dessa vez, é envolvendo a filhinha deles dois, da Mayra Cardi e do Arthur Aguiar. Bom, tem um vídeo, né, se a Prisunga colocar o vídeo que a filhinha dela fala com o cozinheiro da casa do Arthur, que o Sara, ele é de pobre, tem que colocar o áudio de produção. Vamos colocar com o áudio, Natália? Sou cozinheiro, eu entrego isso, ó, delícia, maravilhosa, comida maravilhosa, ó. Olha que comida de restaurante. O celular tá vindo. Tá não. Bom apetite, tá? Bom apetite. O celular é de pobre. Ah, ruim, esse aqui é o último da Samsung, gata. O celular é mais bonito. O que você não me dá? Não, esse, ó, lilás. Ih, me dá um de presente, Sofia, tô precisando. Eu não. Esse daqui é o S24, gata. É pra sua mãe. Minha mãe morreu, tá no céu. Eu tô no céu, velho. Aff, Maria, mãe. Olha aí. Então, contextualizando melhor, a filhinha do Arthur Aguiar com a Maria Cardi estava na casa do Arthur Aguiar, né, passando ali uns dias. Ela tá ali comendo ali um prato ali bem diferente, parece que é um macarrão, enfim. E aí o cozinheiro da casa do Arthur Aguiar pega o momento pra registrar, pega ali o celular dele e começa a filmar ela comendo. Fala, olha que prato bonito e tal. E na hora que ele chega, ela fala, sua imagem tá verde. Aí ele, não, não tá não. Aí ela pega e fala, não, mas esse celular não vai ficar bonito, que é essa imagem aí com seu celular de pobre. Celular de pobre, é bem audível isso que ela fala. Sim, e ela fala isso e lógico que o vídeo repercutiu nas redes sociais, né, o cozinheiro não chegou a se pronunciar sobre, mas todo mundo ficou, meu Deus, onde tá a educação da menina, né, alguém repreendeu na hora, enfim. Tudo que indica é que sobrou também pro Arthur Aguiar o Léo Dias, como também não consegue ficar quieto, né, foi até a Maracara. Pegou esse detalhe. Pegou esse detalhe, ó, percebeu que todo mundo tava falando na rede social, foi falar com o Arthur, não, foi falar com a Maíra. A Maíra chegou, deu uma entrevista exclusiva pro Léo Dias e falou, olha, Léo Dias, ela não tem esse comportamento aqui na minha casa. Eu não posso responder o que ela faz na casa do pai, porque ela tá sobre a guarda dele quando ela está lá, mas eu lhe garanto que ela não fala esse tipo de coisa aqui. Ou seja, ela deu um shade no Arthur falando que estava na casa dele, porque ela ouviu, porque ela tem essa educação lá, mas depender disso não acontece na casa dela. Ah, e o Arthur não gostou nada disso, foi a público, falou que era tanta coisa que era melhor ele ficar calado. Mas quem não ficou calado na discussão foi a atual namorada do Arthur, que foi pras redes sociais e falou que a Maíra fala pra filha falar com o Tiago Nigo de pai, que é o atual companheiro dela. Que é o padrasto. Que é o padrasto, que diz que a Maíra obriga ela, que ela fala, ela chama ele de pai sobre pressão, né, sobre livre e espontânea pressão. E também falou que essas coisas que ela deve aprender, com certeza, na casa da mãe, não do pai. Até porque ela fala, a namorada do Arthur falou que a Maíra sempre gosta de dizer que o Arthur é ausente. Então, se ele é ausente, como ela tá aprendendo isso com o Arthur? Enfim, depois disso, o Arthur veio nas redes sociais, rebateu, falou que a Maíra Cade devia aprender a lidar com as coisas no particular e não tá vindo em rede social ou dando entrevista pra falar sobre. Inclusive, o Arthur chegou a comentar que ela não mandou nenhuma mensagem pra ele, nem nada, e que ela já foi direto na entrevista e que isso é errado, que tudo que ela quer fazer, ela fala em público. Depois dessa repercussão, a Maíra Cade não chegou a se pronunciar sobre, mas o Arthur falou que a menina é uma criança e tudo que ela fala é o que ela é externa e o que ela ouviu de outras pessoas. Com certeza, ela não tem dimensão do que ela falou e de como isso ia pegar bem ou pegar mal, o impacto dessas palavras. Então, ele disse que depois que soube do ocorrido, advertiu ela, falou, olha, isso não se fala e tal, ensinou e falou que, de fato, não dá pra, né, colocar a criança na posição porque ela é uma criança, ela não sabe muito das coisas, não entendem. É o peso das palavras.